Nesta segunda-feira, 3 de outubro, iniciou uma imersão de empreendedorismo, que vai até a próxima sexta-feira, dia 8, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus, com mais de 10 palestras voltadas para a qualificação profissional. O Casarão da Inovação, esse ano, montou essa semana, essa imersão, pensando nos pontos que os empreendedores mais têm dificuldade nas novas ações, nas novas inovações que nós temos aí no mercado, para que eles possam alavancar o seu negócio, para que eles possam começar o seu negócio. Então, vamos ter diversos temas que serão abordados por diversos parceiros nesta semana e durante essa imersão que a gente vai estar apresentando para eles. A palestra Inovação e Criatividade, de onde vêm as boas ideias, ministrada pelo palestrante Cristofi Guimarães, administrador de empresas, especialista em finanças, que atua como consultor, professor, mentor e empreendedor, marcou a abertura da programação. O objetivo principal da minha palestra hoje é despertar esses empreendedores e potenciais empreendedores acerca da inovação. De onde surgem as boas ideias? Por que é importante inovar? Por que é importante sair da rotina? A importância de uma inovação disruptiva. Só assim a gente pode melhorar a qualidade dos nossos produtos e serviços. As inscrições para a imersão encerraram na última sexta-feira, dia 30 de setembro, por meio do site da CENTEP. Porém, novos cursos e palestras referentes à Semana do Empreendedor estão com as vagas disponíveis e com inscrição gratuita.